Eu sou o Gonzaga na Arena Praia e Companhia, hoje é dia de tamborel, a Nina Barbosa está lá desde cedo. Oi Nina, tem até um ator por aí, é isso? Olá Tatiana, boa tarde, boa tarde a todos. Tem sim ao Emílio Orciolo, ele que já fez papéis aí marcantes de novelas como Crispim, que tinha irmã Mirna, e tá se preparando pra uma nova novela. Só que aqui em Santos ele tá pra jogar tamborel e é craque, viu? Vai jogar com os três líderes aí do ranking, não é isso? Os craques tão ali, tão esquentando, eu tô aqui em Santos agora pra jogar tamborel, que é o meu esporte predileto, e hoje vai ser uma festa aqui, é um torneiro, né? Vamos ver se a gente ganha. E você já aqueceu, né? Aqui, tá preparado? Eu já aqueci um pouquinho, mas vamos ver, daqui a pouco o jogo vai começar e é lá que o bicho vai comer, né? Você joga desde quando tamborel? Eu jogo tamborel desde os oito anos, comecei a jogar com meu pai no IP Clube em São Paulo, e no torneiro Pais e Filhos, mas o mais legal é que o tamborel é um esporte pra família, pras crianças, pras mulheres, é um esporte que pode ser praticado por qualquer um. É só querer e vir se divertir. Agora rapidinho, você tá se preparando, essa barba já é pro novo personagem? É pra novela Gabriela, que é uma novela das dez, e eu tô deixando essa barba por conta do personagem, sim. Mas hoje é um dia de celebração aqui, de praticar tamborel, de praticar esse esporte delicioso aqui. Vamos ver se a gente ganha, né? Eu e o Maurício. Ok, a novela ainda, a partir de março, vai gravar, né? A gente começa a gravar em março, e eu acho que estreia a direção do Maurinho Mendonça Filho, novela do Valsir Carrasco, né? O remake da Gabriela, do Jorge Amado. E aí tô eu, um grande elenco, tem muita gente bacana se preparando. Obrigada, Tatiana, com você. Obrigada, Nina. Obrigada, Ana.